Quem foi o melhor técnico do Inter recentemente? Não tem dúvida, né? O melhor rendimento foi com o Eduardo Cudê. E eu vou te mostrar, depois da vinheta, como o modelo ofensivo de Medina é semelhante ao de Cudê. Vem comigo! Fala, meu povo! Tudo bem? Eu sou o Marinho Saldanha, chegando na área para mais um vídeo do canal. O assunto hoje é o modelo ofensivo do Inter. Como o modelo de Medina é, de alguma forma, semelhante ao antigo modelo de Eduardo Cudê. Antes de falar sobre isso, eu quero que tu te inscreva no canal, deixe o teu like, deixe o teu joinha e o teu comentário. Assim a gente vai levar o canal cada vez mais longe. Muito obrigado! Bora lá, então! Eduardo Cudê foi, sem dúvida, o técnico que fez o Inter render mais ultimamente, né? E ele tinha um modelo ofensivo bem interessante. E eu vou te mostrar, nesse vídeo, como esse modelo ofensivo, ele é semelhante, de alguma forma, ao utilizado atualmente por Alexander Medina. O Medina conseguiu, recentemente, criar um padrão ofensivo, algo que o Inter ainda não tinha mostrado. E ao perceber esse padrão ofensivo, eu pensei, caraca, é o mesmo modelo ou é muito parecido com o modelo ofensivo do Eduardo Cudê? E eu pensei, vou trazer para o canal, vou mostrar com imagens e tentar explicar como uma coisa tem a ver com a outra. Para isso, eu separei primeiro, e você vai ver agora, uma imagem que mostra a movimentação base ofensiva do Inter. Evidentemente, a movimentação ofensiva não é fixa. Os jogadores têm liberdade de fazer as suas associações. O lateral com o ponta, o meia com o atacante, ponta do outro lado com o outro lateral, os zagueiros e o volante, enfim. As associações acontecem, mas a movimentação base inicial é essa que tu vai ver agora. Essa movimentação básica do Medina, ela mostra o seguinte, a saída de três com o Gabriel entre os dois zagueiros, os dois laterais lá na frente, o Lisieiro fazendo um movimento de procurar espaço para receber a primeira bola curta. E procura aí nos vídeos, que eu fiz um vídeo recentemente sobre o Lisieiro, contando da movimentação dele. Um pouco mais à frente, o Maurício e o Tyson, que são os extremas que jogam fechado, próximos ao David, que é o atacante. Ou seja, saída de três, volante, central, extremas, laterais na frente e o centroavante. E o que isso tem a ver com o modelo de Eduardo Cudê? Pois bem, percebe aí na imagem o modelo ofensivo do Inter de Eduardo Cudê? Este, o modelo ofensivo do Cudê. Como é que é feito? A mesma saída de três, com o musto entre os dois zagueiros. Nesse caso eu coloquei o Bruno Fuchs pela direita e o Cuesta pela esquerda, mas são nomes que talvez nem tenham jogado juntos. É uma associação livre, eu montei para facilitar o entendimento. Vai estar mais fácil na cabeça do torcedor na hora de imaginar o movimento. Logo à frente deles, o segundo volante, o central, que é uma posição que com o Cudê mudou muito. Foram vários jogadores, mas ali está o Lindoso. Depois disso, dois meias lá na frente, junto com dois atacantes e os dois laterais bem espichados. E o que é diferente entre uma e outra? O que tem de novo no Alexander Medina? O que tem de semelhante com o Cudê? Ambos na saída de três e num jogador para seu engante, para levar a bola da defesa para o ataque. Era o Lindoso, hoje é o Lisiero. Função semelhante. O volante primeiro, hoje o Gabriel antes, o musto, faz a saída com os zagueiros. O que muda? O Alexander Medina usa o Edenilson como uma nova fase até a linha ofensiva, os dois extremos e o atacante. O Cudê, perdão, utilizava apenas os meias, os laterais e os dois atacantes. Hoje é um só, antes eram dois. O que muda é que agora tem o Edenilson ali, numa segunda função, num novo estágio entre a linha defensiva, a linha de construção e a linha ofensiva. E o jogo com o Eduardo Cudê tinha mais gente dentro da área e não tinha essa função propriamente dita, estabelecida, de levar a bola até a linha de frente. Puta, não... Prefiro falar do... Do equipo. O que eu quero dizer com isso? Que é o mesmo Inter? Que é o mesmo modelo? Claro que não. Tem muitas outras peculiaridades. Tem as transições, tem a marcação, tem a fase defensiva. Mas há sinais, há semelhanças no que pensa de futebol o Uruguai, o Alexander Medina, e o que pensa de futebol o argentino Eduardo Cudê, que hoje comanda o Celta. Essa superposição de jogadores na linha de frente também é importante. Na hora de fazer o perde-pressiona, sabe? Perdeu a bola, pressiona o adversário, marca caminhando pra frente. O Inter hoje quer fazer isso. Fazia também com o Eduardo Cudê. O Inter perde a bola, encaixa os seus marcadores na saída de bola do adversário e tenta retomar rapidamente no campo ofensivo pra estar mais perto do gol. O Inter marca caminhando pra frente, ao contrário de caminhar pra trás, formar suas linhas e esperar o adversário. Pra que você tenha dois exemplos de técnicos que preferiam que a marcação caminhasse pra trás, o Inter teve dois recentemente, o Diego Aguirre e o Abel Braga. Ambos, após a perda, recuavam as linhas e esperavam o contra-golpe do adversário bem postado. Isso é diferente do que acontece hoje e do que acontecia com o Eduardo Cudê. E você deve estar habituado a ouvir os termos do novo tatiqueza. O perde-pressiona, o pressing. Gente, é tudo basicamente esse movimento. Perdeu, encaixou, pressionou pra retomar no campo ofensivo. Tá certo, meu brother? Muito obrigado pela tua audiência. Eu conto contigo e te espero no próximo vídeo.